Eu acho que algumas pessoas aqui me conhecem mais do louvor, né? Aquela pessoa que só fica pulando aqui. Então, prazer, eu me chamo Karen Lacerda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do pastor Humberto de Cristiane pela honra, pela responsabilidade que é de estar aqui na nossa casa, na minha casa, ministrando a Palavra de Deus para vocês. Também agradecer a todos os pastores da equipe pastoral, que eles sempre estão nos incentivando, nos estimulando a crescer em Deus, a avançarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos uma equipe pastoral poderosa. E se você ainda não teve tanto acesso, corra atrás, busque, marque aconselhamentos. Eu tenho certeza que depósitos divinos vão ser depositados na sua vida. Amém? E eu tive a incumbência hoje de trazer uma palavra bem específica, que é luz para o mundo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você é luz para o mundo. Amém? Você sabia que Deus te criou para você ser luz por onde você passa? Você foi posicionado, criado com um propósito que envolve alcançar vidas onde quer que Ele te coloque. Amém? Então, Ele nos constituiu luz para o mundo, para que nós resplandeçamos a sua glória por toda a terra. E o texto básico que saltou no meu coração, foi o que está lá em Isaías 49, no versículo 6. Eu trouxe para vocês alguns slides, eu não sei se já está ok, porque eu trouxe em uma versão bem específica, isso, a versão Bíblia viva, que diz assim, também farei de você uma luz para o mundo, para levar a minha salvação a todos os habitantes da terra. Amém? Então, você, cada um de nós, fomos criados para resplandecermos a luz de Cristo, para mudarmos o destino de pessoas. Deus, Ele colocou dentro de você, uma luz que vai impactar onde quer que você chegue. Amém? Nós carregamos um Evangelho cheio de poder, um Evangelho cheio de vida, que é capaz de transformar vidas, que é capaz de curar, de libertar. E isso não pode parar em nós, isso tem que ser divulgado, propagado através das nossas vidas. Amém? E antes de mais nada, antes de começarmos mesmo a aprofundar nesse tema, eu queria trazer para vocês o que significa luz na palavra. Luz na Bíblia significa revelação. Diga comigo, revelação. Se você puder abrir lá em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 16 a 18, Efésios 1, 16 a 18, nós vamos ver Paulo falando aos Efésios sobre isso. Então diz o seguinte, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para terdes a revelação, qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse texto é muito poderoso, dá para a gente destrinchá-lo, dá para fazer uma mensagem só dessa parte. Mas eu queria ressaltar aqui, que nós podemos ter os olhos do nosso entendimento, iluminados pela revelação que está contida na palavra, pela revelação de quem Deus é. Então, você só pode revelar quem você conhece. Você só pode revelar Cristo, você só pode revelar a palavra, tudo aquilo que está na palavra, se você conhece, se você passa tempo. Então, esse é um momento de reflexão, para que nós possamos ver, será que nós estamos realmente buscando a face do Senhor, como deveríamos? Deus, Ele conta conosco, nesses últimos dias, para que nós possamos resplandecer a sua glória, como nunca antes. E nós precisamos primeiro ter esse fundamento, essa base, de conhecê-lo através da sua palavra, de conhecer aquilo que o reino mostra, nos colocou a seu respeito. Eu trouxe um texto na Depecheon, por causa do Pachai de Gleia, agora todo mundo gosta da versão Depecheon, que é uma versão em inglês, e eu trouxe para vocês traduzido, que diz assim, lá em Lucas 8, 17, e fala, porque esta lâmpada de revelação, agora, brilha dentro de você, nada será escondido de você, tudo será revelado, todos os segredos do reino serão desvendados e revelados, e se tornarão conhecidos pela luz da revelação. Então, o que é que nós vemos aqui? Que nós, quando temos acesso à palavra, à revelação de quem Cristo é, nós temos os olhos do nosso entendimento iluminados, para que então possamos resplandecer a sua luz por onde formos. Amém? Então, ser luz está relacionado com a capacidade de revelar o Senhor através da sua vida. Repita isso comigo. Ser luz está relacionado com a capacidade de revelar o Senhor através da minha vida. Amém? E não precisa abrir, lá em João 9, 5, Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. Amém? E nós, como lá, Paulo fala em Efésios, nós já vamos ser imitadores de Cristo. Amém? Lá em João, eu quero que você abra comigo, nós vamos passear pela palavra, para trazer um fundamento, e depois, nós vamos fluir aqui no Espírito. Amém? Em João 12, versículos 45 e 46, eu queria que você lesse, acompanhasse comigo, que diz assim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus falando, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê em mim, não permaneça nas trevas. E vamos pular agora para o versículo 49, que Jesus continua, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, nós vemos que Jesus, Ele veio revelar o Pai, Jesus só fazia aquilo que viu o Pai fazer, só falava aquilo que o Pai falava. E da mesma forma, nós, como imitantes de Cristo, nós estamos posicionados para revelarmos o Pai, o amor de Deus, para revelarmos Cristo para todas as vidas. Sabe? Jesus, Ele veio para resgatar vidas, para tirar as pessoas de um local que elas estavam, e para colocá-las, posicioná-las em uma vida abundante. Todos aqui que tiveram encontro com Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Amém? Você pode confirmar isso. Então, não teve ninguém, ninguém, na palavra, nós vemos diversas, diversas vezes dessa forma. A pessoa que chegou perto de Jesus, que não teve a vida transformada. Quem chegou perto dEle, teve a vida transformada, curada, foi liberto. Da mesma forma, conosco, as pessoas que chegam perto de nós, devem ser tocadas pelo amor de Deus, devem ser as vidas transformadas, os destinos mudados, por causa da luz que nós carregamos, a luz de Cristo. Amém? Então, todas aquelas que chegaram para Jesus, não só foram curadas, não só parou aí, elas também se transformaram em um agente de mudança, de transformação para outras pessoas. Então, o que eu posso falar com isso, é que, o resultado do verdadeiro encontro com Jesus, é o avivamento. Então, todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, você não consegue mais ficar com aquilo para você mesmo. Quem é apaixonado por Jesus, só consegue falar sobre Ele, só consegue pensar nas coisas do alto, tudo que você vive, a sua vida, ela emana a presença dEle. Então, que nós possamos cada vez mais, estarmos atentos a revelarmos Cristo para onde nós formos. Amém? A sua vida, então, é um canal de cura, é um canal de libertação, é um canal de transformação, de mudança, de destinos, de pessoas. Você crê nisso? Amém? Então, o Senhor, Ele nos constituiu como luz do mundo. E, as pessoas, nós devemos brilhar de tal forma, que o Pai seja glorificado pelas pessoas, através das nossas vidas. Ele nos comissionou para levarmos essa luz por toda a terra. Lá em Atos 13, no versículo 47, eu vou ler na nova versão internacional, você pode acompanhar por aqui, diz o seguinte, Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Você que está aqui, você pode pensar, não, mas eu estou aqui no meu mundinho, na minha casa, mas sabia que você foi comissionado pelo Senhor, para levar essa salvação até os confins da terra? Como nós falamos inicialmente, esse é um tempo profético, o Senhor está acelerando processos, ativando destinos para levar você para lugares inimagináveis, além do que você pensa, do que você imagina, o Senhor, Ele te constituiu como um agente de transformação, um agente que vai transformar vidas, mudar destinos, emanar a glória do Senhor por onde você for. Amém? E essa luz, ela é a revelação de Deus, através das nossas vidas, com um propósito, produzir salvação por toda a terra. Repita isso comigo, essa luz, dentro de mim, é a revelação de Deus, com um único propósito, produzir salvação, por toda a terra. Aleluia, glória a Deus, então você, está posicionado para um tempo como este, um tempo profético. Amém? E nós vemos, não precisa abrir, que lá em 1 João 5,19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos em um mundo que o sistema do mundo, ele ainda está debaixo da influência do maligno, por causa do que aconteceu lá em Gênesis, na queda. Mas Jesus veio e resgatou esse domínio para nós, os seus filhos. Porém, o sistema do mundo ainda está debaixo dessa influência. E nós sabemos também que o diabo, ele quer matar, roubar e destruir pessoas, destinos, mas nós estamos posicionados para destruirmos as obras do diabo. Nós temos autoridade dadas por causa do nome de Jesus. Amém? Então, o que é que o diabo, ele está empenhado em fazer? Ele está empenhado em trazer engano sobre a terra. A palavra fala que nesses últimos dias, o espírito de engano, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, estariam em atividade. Mas nós sabemos também que o diabo, ele veio para cegar o entendimento dos incrédulos. E muitas vezes, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente em redes sociais, a gente começa a ver umas coisas muito loucas, que a gente não via há cinco anos atrás. Não é isso? Cada ano que passa, parece que a loucura está aumentando. E eu ficava, às vezes, pensando, meu Deus, mas as pessoas não estão enxergando isso não. Que coisa bizarra, que coisa louca. Mas existe um sistema operando. O diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não tenham acesso à revelação da palavra. Vamos ver isso na palavra que tem lá, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4, eu vou ler na NVI, que diz assim, O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu queria pular para o versículo 6 agora. E não para por aí. Veja o que continua. Então, como assim? Com a revelação que nós recebemos quando o nosso coração foi iluminado pelo conhecimento de Cristo, nós agora devemos ser resposta para aquelas pessoas que estão com os olhos do entendimento cegos por causa do Deus desse século. Nós somos baluartes da verdade. Nós podemos levar a luz que vai dissipar as trevas, independente de onde você chega, você carrega esse poder, essa verdade, essa vida na sua vida para emanar para outras pessoas. Amém? Então, você não precisa ter medo do diabo, do sistema do mundo, medo das pressões ideológicas, das pressões políticas, medo do que está acontecendo, porque maior o que está em você, maior é a luz que brilha em você do que aquilo que está no mundo. E Jesus até fala na oração sacerdotal em João 17, eu não peço que você os tire do mundo, mas que você os guarde do mal. E nós sabemos que nós somos guardados por Deus e que o maligno não nos toca. Isso também está na palavra. Você é inviolável, você é propriedade exclusiva de Deus. O maligno não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a sua família, sobre os seus negócios. Você é inviolável, intocável, porque você é guardado por Deus e você pode manifestar essa luz sem medo, porque o sistema do mundo, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Você crê nisso? Aleluia! Então, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2. Está muito rápido, eu sou um pouquinho acelerada, mas vão acompanhando aí, amém? E a palavra, ela nos ensina que nós devemos brilhar, mesmo em meio a uma geração corrompida, a uma geração pervertida. Que diz lá, em Filipenses 2, 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como o quê? Luseiros no mundo. Ele te constituiu como um luseiro neste mundo em trevas, neste mundo cada vez mais louco. Eu me lembrei, tem até uma música que eu gosto muito, que fala assim, quando o mundo estiver ficando cada vez mais louco e complicado, não tenha medo, celebre. Isso quer dizer que Jesus está voltando. Então, quanto mais louco o mundo, quanto mais perturbado, mais a luz de Cristo vai brilhar, mais a glória do Senhor vai invadir a terra. Nesses últimos dias, a glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. nós estamos em um tempo profético, nós estamos em um tempo de sairmos dessa inércia e podermos ser resposta para as vidas. As pessoas, elas estão clamando, nós podemos ver. Às vezes, um simples Jesus te ama, a pessoa, ela já começa a chorar, ela já se desarma todinha. Como as pessoas estão carentes do amor de Deus e você carrega esse amor dentro de você, isso não pode parar em você, isso tem que ultrapassar essa barreira e tem que chegar em outras vidas. Amém? Então, a luz, ela funciona bem em um local, na escuridão. Você já parou para pensar nisso? Eu achei bem interessante quando eu estava estudando. Então, a gente, por exemplo, se eu pegasse uma lanterna aqui e acendesse, ia iluminar. Mas nós já estamos em um ambiente iluminado. Agora, se eu chegasse num canto bem escuro e acendesse, olha que diferença. Eu me lembro que no segundo ano, eu acho que foi no segundo ano que o colégio que eu fazia parte fez uma excursão para a Chapada de Amantina. Minha gente, que viagem interminável. A gente saiu daqui para a Bahia de ônibus. Foram mais de 20 horas de viagem. Eu ficava aqui, não aguentava mais. Mas é um local muito maravilhoso. E em um dos passeios lá, lá tem muitos passeios maravilhosos, né? E teve um que a gente foi que foi uma gruta. E a gente só descendo, só descendo, eu disse, misericórdia, só tem coisa para baixo para subir depois. Eu só estava pensando, misericórdia. Mas teve um momento lá que a gente chegou lá embaixo mesmo da gruta e o instrutor que estava com a gente, a gente foi com guia, lógico, e ele disse, gente, a gente vai fazer um experimento agora. E eles desligaram a lanterna. Minha gente, depois é que eu percebi o que é que significa a palavra breu. Você sabe o que é breu? escuridão total. Eu fiquei. Na hora que ele desligou, você não enxergava um centímetro na sua frente. Todo mundo já fez assim, tentando segurar em algo, porque dá até uma instabilidade. Aí eu já vi gente que começou a querer passar mal, com aquela angústia, aquelas trevas, densas trevas mesmo. E aquilo durou alguns poucos segundos, não durou nem um minuto, mas aquela sensação foi horrível. E quando ele ligou a luz, todo mundo já respirou, já ficou, não faz mais isso, por favor. E todo mundo, né, ainda criando, adolescentes, né, nessa época. E nessa época também a gente não tinha esses relógios, celular que liga, a gente estava realmente no escuro mesmo. E Deus, ele te posicionou para você brilhar nos lugares mais escuros, mais densas trevas. Muitas vezes as pessoas podem dizer, ai, mas eu não suporto esse trabalho que eu estou, esse pessoal só fala coisas, né, pejorativas, coisas de baixo, palavras torpes, mas Deus, ele te posicionou neste local para você brilhar a luz de Cristo. Você sabia disso? Você foi posicionado estrategicamente pelo Espírito em locais que ele deseja que você brilhe a glória dele. Amém? E eu também peguei um testemunho interessante, não sei se vocês conhecem, uma ministra chamada Christian Cain, ela é uma ministra poderosa, tem um testemunho de vida maravilhoso e ela falando que a filha dela, ela é engraçada porque ela ama lanternas, é uma coisa bem comum, né, ela ama colecionar lanternas. E um certo aniversário da filha, ela fez o tema do aniversário, lanternas. E ela ganhou uma lanterna de última geração, aquela lanterna bem potente e quando estava lá, eles estavam viajando em um local de praia e a filha, ela disse, mãe, eu quero sair porque eu quero catar conchinhas e eu quero estrear o meu presente. E a mãe falou, não filha, está muito tarde, está muito escuro, não vai sair agora não, é perigoso, inclusive. Mas aí, ela se virou e falou para a mãe, mas mãe, o propósito da lanterna é justamente isso, é para que eu possa enxergar mesmo nessa escuridão. Se eu for de manhã, eu não vou precisar da lanterna e na hora o Espírito Santo falou para essa ministra que a luz ela foi projetada com este propósito para brilhar e dissipar as trevas, a sua simples presença em ambientes dissipa as trevas, você crê nisso? Amém? Deus, Ele te posicionou para você brilhar e resplandecer a luz de Cristo, aleluia! E qual o propósito então da luz? É para ela ser vista, amém? É para ela brilhar lá em Lucas, vamos ler Lucas 8, 16, Lucas capítulo 8, versículo 16, eu também vou ler na Nova Bíblia Viva para melhor entendimento, que fala assim, quem alguma vez já ouviu alguém acender uma lamparina e logo colocá-la debaixo da cama para que não brilhe? Na verdade, as lamparinas ou lâmpadas são colocadas em um lugar próprio, onde todos os que entram possam ver a luz, então Deus, Ele te posicionou em um lugar alto e um lugar estratégico para que você brilhe com força a luz de Cristo, e eu também trouxe em outra versão, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo no slide, na versão a mensagem, e eu achei esse texto o máximo quando eu estava estudando, então vejam aqui comigo, vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo, veja que coisa linda, Deus não é um segredo a ser guardado, você não é crente 007, e ninguém sabe que você é crente, você chega e sai que ninguém nem sabe, não, você tem que resplandecer a luz, vamos torná-lo, vamos tornar Deus público, tão público quanto uma cidade num plano elevado, se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado, eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los, aleluia, e tem mais uma parte que diz, vocês estão aqui, agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, vire para o seu vizinho e diga, trate de brilhar, amém, e continua, mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu, aleluia, esse é o objetivo de você brilhar, de Ele te posicionar em lugares altos, é para você aproximar as pessoas de Deus, é para você resplandecer Cristo, brilhar com a luz da glória do Senhor, agora, essa luz ela é depositada em você, não é para o seu benefício próprio, não é para você chegar, ei, estou brilhando aqui, olha para mim, sou a estrela cadente, não, de jeito nenhum, essa luz ela tem um propósito de você realmente mostrar Cristo, inclusive, essa atitude foi condenada pelo Senhor, os fariseus eles chegavam, eles sempre mostravam as coisas e o Senhor condenou essa atitude, na verdade, você, essa luz ela deve brilhar para que as pessoas não vejam você, mas vejam Cristo em você, a palavra fala, Cristo em nós é a esperança da glória, então as pessoas devem olhar para você e ver suas boas obras e glorificar ao Pai que está nos céus, a sua vida tem que ser uma bandeira, um estandarte que as pessoas possam levantar as mãos e dizerem glórias a Deus, porque você existe, porque você está ali mudando vidas, tocando destinos de pessoas, amém? Então, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Mateus 5, 16, eu vou ler na NVI, amém, o pessoal da mídia arrasando hoje, valeu gente, diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, então, o que quer dizer boas obras aí? Boas obras não é simplesmente, isso está contido, lógico, você dá uma esmola, você se mover nessa questão social, mas boas obras é uma vida, é uma boa conduta, é uma vida irrepreensível, é uma vida que mostre Deus, sabe? É uma vida que você represente Cristo por onde você passa, então, as pessoas, elas precisam ver Deus nas nossas vidas para que elas queiram aquilo que nós carregamos, porque do que adianta? Você está vivendo e as pessoas não desejarem aquilo que você carrega, nós somos representantes de Cristo, nós somos feitos embaixadores do reino aqui na terra, nós podemos trazer as realidades do reino por onde nós vamos, justiça, paz e alegria no espírito, onde você chega, tudo isso é manifesto através da sua vida, você crê nisso? Amém? Então, será que nós estamos realmente representando o Senhor de forma correta? Será que as pessoas estão realmente enxergando Deus através da sua vida? Será que as pessoas estão sendo atraídas a Jesus por causa da sua conduta? Do que adianta você dizer que você brilha a luz de Cristo e você está sendo, por exemplo, desonesto nos seus negócios? Isso não é representar a Deus. Do que adianta você estar andando e ser agressivo com outra pessoa ou tratar mal alguém? Isso não é representar Cristo. Todos os dias nós temos que ter essa consciência e o Espírito Santo que está em nós Ele nos sinaliza olha, você não representou Jesus agora. E tem uma frase de um livro muito famoso, o que é que Jesus faria? Então, cada dia nós podemos nos mover com essa consciência. O que é que Jesus faria nessa situação? Eu sou representante dEle aqui. Então, eu tenho que ter essa consciência. Ter essa consciência vai te fazer viver uma vida com muita responsabilidade. Você não vai viver de qualquer forma. As pessoas, elas precisam ver Deus na sua vida, ver Deus na sua família, ver Deus nos seus negócios e o Senhor, Ele te capacita. Existe uma graça que vem quando você aceita o Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele te capacita para que você o represente. Agora, você precisa permitir isso. Amém? Aleluia! E teve até uma frase que eu li que diz assim, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, às vezes, as nossas atitudes, elas falam muito mais alto, elas gritam mais alto do que as nossas palavras. Então, que todos os dias a gente possa nos mover nessa consciência. A minha vida representa Cristo. A minha vida deve representar as verdades do reino, da palavra, por onde quer que eu vá. Amém? Não seja negligente, porque nós estamos em um tempo profético. o mundo, ele tem uma ardente expectativa para a manifestação dos filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus. Porque Cristo que está em nós, Ele é a esperança da glória para o perdido, para aquele que não tem, acha que não tem mais jeito. Quando você se posiciona como representante, você pode chegar para aquela pessoa e dizer, ei, tem jeito sim. Eu carrego uma palavra, eu carrego Cristo, que é a própria vida, que pode transformar tudo aquilo que está em desordem. Amém? Aleluia! E nós então não podemos fechar os nossos olhos para as necessidades do mundo. Eu queria que você abrisse lá em Lucas, esse é um dos últimos textos, estamos quase chegando no final, mas eu queria que a gente pudesse pegar essa parte também sobre não ser negligente, não fechar os olhos para as necessidades das pessoas, ignorar o sofrimento. Lucas 10, eu queria ler dos versículos 30 a 37 com vocês. Antes de ler, quantas vezes a gente está, a nossa vida, eu pego para mim mesmo, sabe, eu enquanto estava estudando, caiu um senso de responsabilidade, quantas vezes a gente está vivendo nossa vida no automático, nos nossos compromissos pessoais, direto, de um para outro, e às vezes passando batido em necessidade de pessoas, e eu não estou falando necessidade, por exemplo, de um esmolo, uma coisa, não, necessidade mesmo, as pessoas, hoje em dia, você pode ver, não sei se você pode confirmar isso, mas as pessoas estão extremamente com a mente perturbada, quanto mais a gente passa tempo com pessoas que estão nessas densas trevas, você vê a perturbação, principalmente na mente das pessoas, e Deus, ele nos posicionou nesse tempo para nós pudermos resplandecer essa luz para transformarmos, tocarmos essas vidas, amém? E Jesus, ele trouxe uma parábola, vamos ler lá em Lucas 10, 30 ao 37, que diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto, ou seja, estado deplorável, ele ficou quase morto ali, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, veja as imagens que Jesus trouxe, um sacerdote e um levita, pessoas que às vezes têm a capa de santidade, mas que não estão atentas às necessidades de um mundo perdido, isso é o que? Religiosidade, nada adianta você estar batendo o ponto, dizendo, não, eu sou crente, mas se você não, você não se permite ser resposta para outras vidas, o Senhor quer te usar poderosamente nesses últimos dias, você crê nisso? Versículo 33 diz assim, certo samaritano, e eu acho interessante porque os samaritanos nessa época tinham rixa com os judeus, e Jesus trouxe exatamente essa imagem, o samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele, é tempo de se mover em compaixão, empatia é diferente de compaixão, empatia você pode dizer, coitada daquela pessoa, a Lisa, tal, compaixão não, é você, olha, tem uma solução para isso, eu vim aqui para te ajudar, para te tirar desse poço e você vai vir comigo para uma abundante vida, porque Jesus está em mim e Jesus ele pode te transformar, então você pode se mover em íntima compaixão pelas vidas, amém? e diz o próximo versículo, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, significa oferecer ajuda, cuidar dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, essa parábola ela é muito profética, ela aponta também para a volta de Cristo, mas isso aí já é outra mensagem, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele, no dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais eu te indenizarei quando voltar, e Jesus perguntou, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele, e Jesus, ele ordenou, então vai e procede tu de igual modo, então o que nós podemos aprender com isso, nós devemos ao mundo uma resposta, nós devemos ao mundo um encontro com Cristo, por causa da nossa vida rendida aos pés do Senhor, as pessoas elas poderão ter acesso a Cristo através da sua vida, amém? então chegou a hora de sair da inércia de se levantar e começar a resplandecer a glória, não tem mais tempo de você ficar vendo a vida passar e vendo as necessidades alheias, Deus ele te constituiu como um representante direto do reino para você brilhar a luz dele, amém? sabe, lá em Isaías 60, 1 e 2, só precisa acompanhar aqui, diz, dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti diga, sobre mim aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti então é tempo mesmo de você brilhar com força de você ser ousado ser agressivo contra as obras do diabo porque maior o que está na sua vida maior é essa luz que você carrega do que aquilo que está no mundo aleluia então nós vemos também que nós o diabo ele não pode nos parar nós estamos em um ritmo profético e eu não sei se você percebe mas eu sinto mesmo que Deus ele está aumentando a velocidade ele está acelerando para que você cumpra cada vez mais o seu propósito nessa terra para que mais vidas sejam tocadas através da sua vida você sabia que tem pessoas que estão te esperando do outro lado da sua obediência você sabia que existem pessoas que dependem única e exclusivamente de você de você resplandecer existem pessoas clamando para que você se disponha e resplandeça existem pessoas que só vão ser tocadas através da sua obediência através da sua entrega através da sua renúncia você crê nisso? aleluia nós vamos levar uma mensagem de libertação uma mensagem de cura de restauração não só aqui localmente mas até os confins da terra porque o Senhor nos comissionou para isso e sabe Deus ele vai te usar em lugares incomuns de formas inusitadas eu queria trazer para vocês um outro testemunho eu não sei se algumas pessoas aqui ainda não sabem eu sou médica e lá no consultório dentro da minha especialidade a gente pega de tudo inclusive saúde mental e teve um dia que a gente tinha marcado para uma senhora ela chegou bem cabisbaixa ela estava com o semblante decaído e a senhora que a gente já estava acompanhando a gente sabia que ela tinha depressão mas ela só estava piorando da depressão e a gente estava aumentando os remédios e combinando medicação e sabe chegou uma hora que eu disse para ela não tenho mais o que fazer o psiquiatra não tem mais o que fazer já está na dose máxima e na hora na hora o Espírito Santo veio com a palavra de conhecimento diga algo para ela e engraçado porque eu estava acompanhando dois estudantes eles estavam no internato e eles me acompanhando para eu ser a tutora deles aí eu me virei assim primeiro para eles eu disse olha o que vai acontecer nesse consultório agora não está em livro vocês não aprenderam na faculdade não se assustem mas é o Senhor que está mandando e eu me virei para ela eu disse olha sabe que tem uma solução para essa depressão ela chega estava assim meio quietinha olhou para mim eu disse a senhora acredita em Deus ela acredita ela chega e falou bem baixinho porque ela ainda estava muito debilitada eu disse pois ele me falou que se a senhora liberar perdão com relação a esse seu parente específico foi a palavra de conhecimento essa cura ela vai ser estabelecida velozmente e ela começou a chorar ela começou a realmente perceber que aquilo estava vindo de Deus de Deus mesmo sabe e foi algo muito específico eu disse olha enquanto você não liberar perdão esses sintomas vão começar a aumentar no seu corpo quem sabe isso aí também não é para alguém aqui né então perdão é algo que vai trazer cura que vai te posicionar em um tempo para você ser resposta amém e depois de ela chorada ela se recompor ela disse eu perdoo eu perdoo aí começou a respirar assim começou ela de sair um peso aqui do meu ombro aí eu isso foi Deus você foi liberta e a gente continuou acompanhando ela e depois de um tempo a gente foi diminuindo as medicações e depois tiramos todas as medicações para a glória de Deus e vergonha do inferno então não tenha medo se Deus ele te usar de forma incomum e específica numa fila de supermercado quando você tiver abaixecendo o carro Deus ele quer contar com você Deus conta com você para que você resplandeça essa glória maravilhosa essa palavra que transforma que liberta que cura que traz alegria você é um agente de transformação de Deus aqui na terra amém glória a Deus e antes de encerrarmos está quase terminando eu queria ler Isaia 61 de 1 a 3 e vamos ler na versão normal mesmo Isaia 61 vejo que acontece com sua vida o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu ele te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade e os algemados a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre que em si estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória você é essa pessoa que vai tirar pessoas das cinzas e vai posicionar em um tempo de alegria e Deus vai fazer isso com você para que você faça com outras pessoas fique pronto e se posicione e enquanto você estiver sendo resposta o Senhor estará sendo resposta para a sua vida para a sua família para os seus negócios por tudo aquilo que você tocar você vai ver bênçãos acontecendo porque você se dispôs a resplandecer a glória a luz de Cristo através de você e antes de encerrar eu tive a honra no passado de acompanhar rapidamente uma grande profeta de Deus a Ila quem aqui conhece Ila e ela compartilhou comigo em uma das ministrações ela disse olha eu acho que eu vou ler essa profecia ela compartilhou comigo uma profecia que mudou a minha vida mudou a minha visão e eu trouxe alguns trechos para compartilhar com vocês e eu queria mesmo que você agora abrisse seu coração conectasse com Deus tirasse as distrações porque o Senhor vai depositar grandes coisas agora no seu coração amém e antes de falar a profecia foi uma visão que um grande homem de Deus chamado Tommy Hicks um avivalista da Argentina ele teve uma visão sobre o fim dos tempos isso foi em 1961 veja como está próximo de Jesus voltar porque naquele momento esse daqui ele já tinha tido uma visão clara e o Senhor tinha falado para ele vai ser breve então nós estamos nos últimos segundos dos últimos dias e ele teve essa visão que aconteceu no dia 25 de julho de 1961 de duas e meia da manhã lá em Winnipeg no Canadá eu achei muito interessante e profético isso e sabe ele depois dessa visão ele teve mais duas vezes a mesma visão com os mesmos detalhes e ele conseguiu transcrever isso para que nós pudéssemos ter acesso enquanto eu estiver lendo vão ficar aparecendo algumas imagens e eu quero que você vá gerando isso no Espírito eu trouxe apenas alguns trechos é uma visão muito grande mas os trechos que eu trouxe foi aquilo que o Espírito pediu para eu mostrar para vocês amém e diz assim a visão veio três vezes exatamente em detalhes ele falando eu fiquei tão emocionado e tocado pela revelação que isso mudou completamente a minha visão do corpo de Cristo sobre o ministério do fim dos tempos a coisa mais grandiosa que a igreja de Jesus Cristo já recebeu está às portas a volta de Cristo está às portas pode passar esse slide isso aí quando essa visão me apareceu de repente eu me encontrei em uma grande altura eu estava olhando para a terra quando de repente o mundo inteiro apareceu diante de mim todas as nações tribos línguas vieram diante dos meus olhos naquele momento quando o mundo veio à tona começou relâmpagos e trovões quando o relâmpago brilhou sobre a face da terra os meus olhos desceram e eu estava de frente para o norte de repente vi o que parecia ser um grande gigante os seus pés pareciam chegar ao polo norte e a sua cabeça ao polo sul e seus braços estavam esticados de mar a mar lentamente esse gigante começou a se erguer e ao fazê-lo a sua cabeça e as suas mãos foram para as nuvens ao se levantar ele parecia ter se purificado de todos os escombros e sujeira que estavam sobre ele e ele começou a erguer as mãos para os céus como que louvando ao Senhor próxima imagem de repente eu vi as nuvens se tornando prateadas a prata mais linda que eu já vi daquelas nuvens de repente vieram grandes gotas de luz líquida chovendo sobre esse poderoso gigante lentamente esse gigante começou a derreter começou a afundar por assim dizer na terra as gotas de luz começaram a inundar a própria terra enquanto eu observava esse gigante que parecia derreter de repente ele se transformou em milhões de pessoas sobre a face da terra enquanto eu contemplava a visão diante de mim pessoas se levantaram por todo o mundo e elas estavam levantando as mãos e louvando ao Senhor naquele exato momento veio um grande trovão que parecia rugir dos céus botei os meus olhos para o céu e de repente eu vi uma figura de branco brilhante mas de alguma forma eu sabia que era o Senhor Jesus ele começou a escender a sua mão sobre os povos e sobre todas as nações do mundo sobre todos os homens e mulheres ele apontou para as pessoas e essa luz líquida pareceu fluir da sua mão para as pessoas e uma poderosa unção de Deus veio sobre cada uma delas aquelas pessoas elas começaram a sair em nome do Senhor Jesus havia centenas de milhares de pessoas por toda a terra da África das Américas da Ásia da Rússia da China a unção de Deus estava sobre essas pessoas quando elas saiam em nome do Senhor e eu vi esses homens e mulheres de Deus alguns estavam presos com paralisia com doenças cegueira e surdez mas quando o Senhor estendeu a mão para dar-lhes essa unção elas ficaram curadas e então saiam para pregar esse evangelho aquelas pessoas estendiam as suas mãos exatamente como o Senhor fez e a mesma luz que estava nele estava nas mãos dessas pessoas e olhei para o Senhor e disse qual é o significado de tudo isso e ele falou isso é o que farei nos últimos dias o meu povo no tempo do fim sairá como um poderoso exército e vai varrer a face da terra e ele continuou e todo mundo essas pessoas iam nem fogo nem perseguição conseguia pará-las nada parecia detê-los e eu não vi uma igreja eu não vi uma denominação eu vi que essas pessoas estavam indo em nome do Senhor dos exércitos e enquanto marchavam como ministério de Cristo no fim dos tempos essas pessoas ministravam as multidões sobre a face da terra e milhões vinham ao Senhor Jesus Cristo enquanto essas pessoas se levantavam e pregavam a mensagem do reino nesta última hora e estes homens e mulheres são de todas as esferas da vida graus não vão significar nada eu vi pode passar a próxima imagem esses trabalhadores enquanto eles percorriam a face da terra eu só conseguia chorar e as vezes eu ria foi tão maravilhoso e de repente houve um grande trovão que pareceu ressoar por todo o mundo e novamente eu ouvi a mesma voz dizendo agora este é o meu povo esta é minha noiva amada quando a voz falou eu olhei para a terra e eu pude ver todas as sepulturas abertas e as pessoas de todo o mundo os santos de todas as épocas pareciam estar se levantando e se juntando a esse corpo gigantesco esse corpo começou a tomar forma e dessa vez foi diferente ele estava vestido do branco mais lindo e deslumbrante as suas vestes estavam sem manchas sem rugas e depois eu ouvi a voz do Senhor Jesus dizendo esta é a minha noiva amada por quem esperei esta é aquela que eu amei desde o início dos tempos e mais uma vez eu voltei os meus olhos à visão e este corpo vestido de bela vestimenta branca e brilhante e lentamente ele começou a se erguer da terra e quando ele se erguia eu acordei que privilégio é fazer parte desses últimos dias que privilégio é poder levar esta palavra levar a glória do Senhor por onde quer que nós formos Deus ele te constituiu para um tempo como este para as pessoas que as pessoas possam ver Cristo através da sua vida e eu creio que nós somos a geração da última colheita Jesus está às portas eu queria pedir para o louvor já podendo se posicionar aqui aleluia nós vamos mostrar ao mundo iremos demonstrar ao mundo uma manifestação real do poder de Deus nesses últimos dias vai ser uma glória como a gente nunca viu sinais prodígios curas extraordinárias maravilhas o poder de Deus em operação como nós nunca vimos antes de formas que a gente nem imagina que possa acontecer mas Deus ele nos chamou para este tempo nos chamou para brilharmos para resplandecermos neste tempo para que a gente possa bradar para todo mundo Jesus é real ele vive e ele transforma se ele fez comigo ele pode fazer com você você tem essa responsabilidade e essa oportunidade domingo que vem nós teremos um culto chamado a rede você tem essa oportunidade de trazer cada pessoa que você conhece que ainda não teve encontro com Cristo você pode começar a ativar essa luz na sua vida convidando essas pessoas para virem para cá para terem acesso ao conhecimento de Cristo a essa revelação a ter os olhos de entendimento iluminados para acessar Cristo e a sua glória e eu creio que Deus ele está nos levando para dimensões de glória muito maiores e nós devemos estar preparados para isso nós somos equipados como um grande exército que vai levar essa palavra até os confins da terra você Deus pode contar com a sua vida e para encerrar vamos ler atos 2 17 que diz assim e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões sonharão os vossos velhos então Deus ele está derramando nesses últimos dias uma porção dobrada do poder do poder do Espírito Santo Deus conta com você pessoas estão esperando do outro lado da sua obediência você é a resposta para esta geração a luz de Cristo deve resplandecer através da sua vida com mais intensidade ele vai te colocar em lugares cada vez mais altos para que você resplandeça a glória dele por onde quer que você vá então é tempo de você se dispor de você se levantar de sair da inércia de resplandecer cada vez mais a glória do Senhor que já está sobre a sua vida e ele fala que ele tem pressa ele tem pressa para te usar ele tem pressa em fazer cumprir cada palavra que foi dita a teu respeito vai acontecer o diabo é mentiroso o Senhor ele te constituiu para você ser garoto e garanta propaganda dos céus aqui na terra você é a resposta você foi chamado e escolhido para um tempo como este o o se ou